Fala rapaziada, tranquilo? Como é que cês tão? Meu é Vitor Leite, sou dos donos da Criando de Men, que não deve estar cansado de saber e esse aqui é o nosso canal, cara. Hoje a gente vai trocar uma ideia bem legal, vai continuar com as tendências para o ano que vem, vai falar sobre as tendências de Cavaniac por 2024 que é um vídeo que todo mundo gosta muito. Bora lá! Antes que eu entre nos detalhes, como vocês já estão acostumados aqui, claro, mostre muitas inspirações para vocês de cada estilo que eu for falar. Já peço que faça aquela paradinha que todo mundo te perde aqui no YouTube, né, cara? Quer curtir, compartilhar, comentar e, claro, não esquece de seguir nossas redes sociais tanto as minhas quantas da Nildman e acessar nosso site para conhecer os maiores produtos masculinos do mercado. Também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho ali para sempre que chegar de novo você fique sabendo e receba aquela notificação, fechado? Vamos lá de relação e parte aí para essas dicas. Então vamos começar com nossos estilos aqui, falar um pouquinho primeiro sobre algumas linhas gerais de tendência para o Cavaniac. Ele vai mais ou menos se manter o que continua para esse ano que é o Cavaniac junto com algum outro estilo de barba ou ele com algumas modificações. Principalmente você vai ver bastante Cavaniac junto com a barba serrada e principalmente um Cavaniac mais puxado na linha de mandíbula. Então além de ele ter aqui o volume na região central do queixo, ele também vai andar um pouquinho pela sua mandíbula até para marcar mais ela e como a linha geral de barba num todo é ter a mandíbula bem marcada, esse volume mais embaixo aqui bem marcado, acabou que o Cavaniac não escapou muito disso. Agora falando de volume e curto, longo, cara, vai ter de tudo aqui e você vai ver que ele está bastante eclético. Nosso primeiro estilo de Cavaniac é o bold base, cara. A gente chama que é o estilo de barba, alguns de Cavaniac, mas eu acho que ele está mais para o Cavaniac mesmo do que para a barba porque basicamente ele vai ser uma barba onde você vai deixar o bigode e aí você vai ter aqui o queixo como volume formando obviamente o Cavaniac. Só que a diferença dele é justamente o que eu falei. Ele vai vir em formato meio que triangular puxando ali mais na parte da sua mandíbula. Fica muito legal, ele consegue marcar bem ali a sua linha, então ele dá uma certa linha reta para o seu rosto que é sendo bastante positivo e você também provavelmente vai conseguir fazer ele mesmo com a barba um pouquinho mais rala porque quase sempre a gente tem o queixo e tem um pouquinho nessa linha abaixo mesmo de mandíbula. Então você não vai precisar ter um rosto muito preenchido ali, um meio, uma bochecha muito preenchida para conseguir fazer ele e ele é bem estiloso. Nosso segundo estilo, como eu falei, combando com alguma outra coisa, é o Cavaniac com a barba acerrada. A gente trocou uma ideia já sobre ele, se não me engano, no ano passado e se manteve bastante. Basicamente a barba acerrada vai dar uma sombra no seu rosto inteiro, então ele já vai dar um estilo e aí você vai deixar o Cavaniac na região central normalmente para ser o protagonista da sua barba e chamar um pouco mais de atenção. E aí o estilo da barba que você for fazer varia bastante, mas quase sempre nesse caso que já tem a barba acerrada fazendo essa sombra, quase sempre o Cavaniac é um pouquinho menor ali, não tem como agora no estilo anterior do Bold Base, algum volume muito grande esticando para a mandíbula, nada. É só realmente a parte mais central e o bigode, quase sempre até com menos volume para chamar atenção, mas nem tanto e formar esse combo aí com a barba acerrada. O Landing Strip é um tipo de Cavaniac um pouquinho mais novo, que basicamente é o Cavaniac meio incompleto, porque quase sempre antes de configurar um Cavaniac, teria que ter pelo menos o bigode e o queixo, podendo ter a junta aqui lateral ou não, enfim, aí tem algumas variações. O caso desse estilo que é o Landing Strip, ele não tem o queixo, mas aí fica o bigode e você tem que ter um volume nessa região embaixo da boca, esse triangulinho aqui embaixo da boca. Então, ele não chega a ser um Cavaniac completo, porque ele não tem o queixo, mas ainda assim aqui é caracterizado como um tipo de Cavaniac, porque ele não chega a ser um bigode solo, então ele acabou entrando nessa linha. É um estilo diferente, é um estilo também um pouco mais novo, é uma novidade para o ano que vem, ele fica bastante legal, ele entra aí bastante com quem já tem ali o tipo de rosto um pouquinho mais quadrado, um pouquinho mais triangular, só para dar o detalhe fica bem interessante, e também você não vai precisar ter tanta barba também, porque quase sempre a gente tem aí um volume no bigode. Aí vai depender se você tem aí esse pelo embaixo da boca ou não, porque tem muita gente que tem, e tem muita gente que mesmo com a barba volumosa acaba não tendo, né? O Cavaniac Âncora, um pouco mais longo também, vai estar bombando bastante aí para o ano que vem, ele lembra bastante ali, é uma variaçãozinha ao Van Dyck, que basicamente vai ser um bigode, e a região do queixo ela vai ser mais longa, e quase sempre vai puxar também um pouquinho nessa região da mandíbula. Se o qual é o contrário do bold basic, ele ia bastante para trás, ele vai puxar só um pouco, e aí vai ter algumas variações. Alguns realmente vão fazer um formato meio de âncora, então nessa puxada, ele também deixa um pouquinho maior nessa região da bochecha, para fazer essa volta, então ficaria aqui o bigode, o queixo mais comprido, e a pontinha aqui na lateral do queixo subindo, para fazer esse formato redondo, e tem outras que realmente só vai deixar um pouquinho acima aqui, realmente puxando para a mandíbula, mas sem chegar muito longe, porque como eu falei, isso não viraria um bold base, então seria esse bigode, esse cavanhaque âncora. Como eu falei, está bombando mais esse longo, onde o queixo realmente vai dar uma estendida, ele é bem legal para você que tem o rosto um pouco mais achatado, ou o rosto um pouco redondo, porque quando você dá uma esticada no seu queixo aqui, ele vai esticar um pouquinho também no seu rosto, ele vai amenizar uma linha redonda e achatada, e vai até dar uma pegada meio triangular, um pouquinho mais reta ali, principalmente se você fazer essa pegada, sem ser a âncora mesmo, uma pegada um pouquinho mais esticadinha aqui, também vai dar uma linha mais reta, vai até ter a impressão de você ter um queixo um pouco mais quadrado e largo, que também é bastante positivo. Falando agora na outra variação, o cavanhaque Van Dyck, ele basicamente vai ser um cavanhaque muito parecido com o que a gente mostrou agora do âncora, só que ele vai ter bastante foco na questão da junção dessa parte aqui baixa da sua boca, junto com o queixo, e também quase sempre o bigode levemente levantado nas laterais. Então vai ser um bigode puxado um pouco para cima, com essa linha aqui de baixo da boca, juntando com o queixo, ou se não tiver a junção, pelo menos tem que ter essa ponta, e aqui na parte da ponta do queixo, primeiro que ele não vai ser tão longo assim, em alguns casos você vai até ver nas fotos que está um pouquinho mais longo, mas não exageradamente, como a gente viu em alguns casos do âncora, e também algumas vezes ele vai puxar um pouquinho para o queixo, mas também não vai ser na largura do âncora. Então, se como eu falei, ele não chegava nem perto do bold base, por no entanto, o Van Dyck vai ainda menos, é só para dar um estilinho ali, dar uma leve esticadinha no seu cavanhaque para ficar bem interessante. Em muitos casos nem precisa, se você quer fazer um estilo mais minimalista, que fica bem legal também, que até lembra aquele estilo meio pirata, você pode deixar o bigode levemente levantado, um pouquinho dessa região aqui embaixo da boca, e o queixo só na pontinha, não precisa nem esticar ele, só essa pegada mais central, também caracteriza o Van Dyck, e vai estar até um pouquinho mais em alto em alguns casos. E assim como a gente falou lá no Lending Strip, de um cavanhaque levemente incompleto, porque não tinha parte do queixo, o cavanhaque baixo, que é o que a gente vai falar agora, ele também é um cavanhaque completo, porque ele não tem a parte do bigode, e também ele não tem o pelo 100% naquela parte pontuda do queixo, e se na parte um pouquinho mais baixa, dando só um detalhe, ele é bem legal, uma ótima opção, para quem quer dar uma leve diferenciada, mas não tem tanta barba, tem só nessa região mais do queixo, quer fazer um estilo diferente, também é uma ótima opção, você vai ver que nas fotos, por mais que óbvio, não vai mudar completamente o seu estilo de rosto, ele vai dar um leve grauzinho a mais, de atitude ali para você, vai mudar o seu estilo, que é essa a intenção, então você vê que tem muita gente estilosa com isso, se você curtir, e não tiver tanta barba, é bem legal. Nosso último estilo, é o bom e velho cavanhaque cheio, ele é o clássico, que é aquele cavanhaque completão, que tem bigode, tem o queixo, e tem também a junção nas laterais, e aí o classicão, classicão mesmo, ele é bastante arredondado, ele fica bem arredondinho, e aí eu sempre falo aqui, que muitas vezes não é legal, você utilizar esse tradicional zaço, que é redondo, porque, assim como eu dei em alguns outros exemplos, é sempre legal que você tente, deixar suas linhas mais quadradas, então você tem o rosto mais redondo, o rosto mais achatado, tudo isso, e você utilizar um cavanhaque arredondado, ele vai fazer com que você fique com o rosto ainda mais redondo, e o ideal é quebrar essa linha, com uma pegada um pouco mais quadrada, para conseguir equilibrar o seu rosto, então uma boa dica para você, que quer utilizar esse cavanhaque mais cheio, mais completo, e tudo mais, é você na hora que for fazer no barbeiro, ou quando você for fazer na sua casa, você não deixar a linha super redonda, é você fazer uma quebra nele, para ele vir reto o bigode, cair um pouco mais reto, essa região lateral, para conectar com o seu queixo, para não ficar nessa forma arredondada, então tudo tem a ver com a conexão, faça uma conexão mais quadrada, mais na régua, mais certinha ali, para não correr esse risco, de deixar mais redondo o seu rosto, acabar estragando o seu estilo, e rapaziada, foi isso, videozinho rápido aí para vocês, para mostrar vários estilos de cavanhaque, que vão bombar para o ano que vem, como eu sempre falo aqui, os estilos de tendência, não necessariamente, só esses estilos, é que vão estar bombando, então vale a pena, você dar uma olhadinha, se inspirar, se você já usa o cavanhaque, quer só botar algum detalhe a mais, e se inspirar em alguma coisa, é bem interessante, você fazer aí, porque o que importa, é você estar feliz com sua barba, e também, criar o seu estilo próprio, fechado? Então comenta aí, qual o tipo você mais gostou, qual o tipo você está utilizando agora, ou que variação você vai fazer, eu acho que vai bombar, sendo que agora a gente trocar essa ideia, para todo mundo junto. Como fala no começo do vídeo, vai se curtir, compartilhar, comentar, aquela paradinha toda, e claro, não deixe de seguir nas redes sociais, nas minhas, quantas da Nildman, e acessa nosso site, para conhecer os maiores produtos, masculinos do mercado, tem muita coisa muito legal lá, quando o assunto é cosméticos masculinos, tem todas as melhores marcas, aí do mercado, principalmente, nossa marca própria, está aqui no nosso lançamento, do meu lado, shampoo balm, óleo para barba, e também esse branquinho, que é o nosso sabonete íntimo, sem contar, que a gente já tinha também, nossa linha antiga, que é o nosso elixir, para crescimento de barba, e também essa pomada, para cabelo, tudo bem? E como você falou, aqui no finalzinho também, a gente está presente, nas plataformas de podcast, que a gente é nosso podcast próprio, que a gente grava toda terça-feira, às 8 horas da noite, aqui no YouTube, fica gravado aqui, você pode assistir, mas também, se não tiver muito tempo, e quiser só ouvir, no seu correio do dia, é só acessar qualquer plataforma de podcast, procurar no Adman, que você vai achar a gente também, e se você custir, precisa de a gente ouvir vasso, manda a sua pergunta, que a gente vai responder a todo mundo, fechado? Foi isso, rapaziada, valeu!